Pará Pará Em memória de todo este tempo O seu povo vive injuriado Injuriado Pará do ouvir Tudo que entende Palavra se queima dentro de mim Palavra se queima Palavra se queima Passai Passai Palavra se queima Palavra se queima Passai Passai Todo dia só te espera Qualquer momento pongo diabo Mas só dá-se a nadie Palavra se queima Tanto coisa Tanto coisa tem panflavo Durante a espera de hora Que panflavo menina Para o ouvir Tudo que tem panflavo Palavra se queima Palavra se queima Passai Passai Palavra se queima Palavra se queima Passai Passai Tanto coisa tem panflavo 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 Passei, palavras se te quema, palavras se te quema Passai, Passai Palabras até queimam, Palabras até queimam Passai, Passai Palabras até queimam, Palabras até queimam Passai, Passai Palabras até queimam Obrigado.